Nosso quadro como é ser? O Rodrigo passou um dia como maquiador, gente! Será que esse negócio deu certo? Pode rodar! A maquiagem surgiu no Egito Antigo por volta de 3 mil anos antes de Cristo, onde a pintura dos olhos era feita com o objetivo de refletir a sua alma. Essas pinturas eram feitas com o col, um pigmento preto usado como sombra para sublinhar o contorno dos olhos e das sobrancelhas. Ao longo do tempo, muitas mudanças aconteceram e junto com a maquiagem surgiu o profissional, o maquiador. E hoje eu vou me aventurar por esse mundo! E quem vai contar pra gente um pouquinho mais sobre essa profissão que é uma arte é a Ana Luíza. Uma curiosidade, a Ana Luíza foi minha primeira entrevistada como repórter do SBT e vocês, sabia? É verdade! É verdade! Foi maravilhoso! A gente fez matéria sobre TikTok, as dublagens. Sim, vídeos! Isso! Bom, além do TikTok, das dublagens, você é maquiadora profissional. Como você começou na profissão? Bom, eu comecei, eu vendi alguns produtos, produtos de beleza, e aí tinha que ter alguma dica de maquiagem para passar para as pessoas. Eu acreditava que eu sabia alguma coisa, não sabia nada não, viu? E ali no susto, aí eu comecei com maquiagem artística. Eu comecei a trabalhar a parte artística da minha vida. Então eu cantava, dançava, e aí falaram, você vai maquiar. E era maquiagem artística, é bem mais difícil, mais cor, mais técnica. Aí em algum momento eu falei assim, eu não quero mais isso. Eu já tinha munido em mim a arte de saber maquiar, mas eu não sabia maquiar social, como fazer uma noiva, mas eu fui mesmo assim. E aí as clientes, elas eram minhas cobaias, elas não sabem disso até esse momento, elas não sabem. E aí foi dando certo. Aí eu fiz assim, um outro curso e estamos aqui até hoje. Porque você faz muito sucesso com as transições maravilhosas no TikTok, no Instagram, que você parece toda maquiada. A gente vai colocar umas maquiagens aí. E qual que é a dificuldade maior de maquiar outra pessoa? Porque você, se maquiar, você conhece a sua pele, você sabe tudo certinho, de jeito que você gosta, tudo que você não gosta. Eu creio que maquiar outra pessoa é complicado, né? Eu acho que o difícil, não só no meio da maquiagem, como qualquer outro tipo de trabalho, o mais difícil é o atendimento. É o mais difícil e a parte mais importante. Porque se a gente entende o que ela quer, a gente consegue fazer. Agora, se a gente acha que ela quer uma coisa e faz outra, aí a gente tem um problema. Que é a parte difícil. Da maquiagem em si, qual parte é mais... Tem uma parte que é mais complicada, uma parte mais difícil? Sei lá, fazer a pele, a base, o olho, a boca, o que dá mais trabalho, assim? Quando a gente começa a aprender a maquiar, a gente tem dificuldade com delineado, batom, com quase tudo. Mas depois fica natural, assim, vai que vai, sabe? Bom, eu tô aqui pra aprender, né? Como o nome do quadro diz, como é ser, vou passar um dia como maquiador. E aí ela propôs um desafio. A gente vai pegar uma modelo, ela vai fazer metade de um lado, me ensinando, e eu vou fazer o outro lado e vamos ver o que acontece. E a nossa modelo é uma grande surpresa pra vocês. Barbarella, nossa produtora, ela já tá cansada de fazer esse tipo de transição, de pular, descer, subir, aparecer, e ela que vai ser... Tá preparada, amiga? Fala aqui. Não, não, eu confio 100% na Ana, mas em você não. Confia sim, que a gente é a amiga mãe. Vai sobrar pra mim ainda. Ana, Lisa, por onde vamos começar? Vamos limpar essa pele primeiro. Então eu vou usar aqui um produto mágico, né? A gente pode tratar hoje alguns produtos de produto mágico, já que você ainda não tem aquela... Tá, é uma loção. É. E já fica uma dica pras clientes que elas podem chegar já com essa pele mais preparada possível, ou seja, mais limpa possível, porque a gente quando limpa em casa fica bem melhor do que aqui nesse momento, né? Então a qualidade da preparação da pele fica melhor, com certeza. Porque ela falou que ela não queria vir pra matéria de maquiagem sem maquiagem. Claro, eu entendo perfeitamente. Ela quis passar uma base, um pó. Para de rir, você é de modelo. Não atrapalha nossa matéria. A gente vai começar hidratando a pele dela. Eu vou fazer um lado e ele faz o outro. Ó, eu vou colocar um pump aqui. Isso é o quê? Isso é um primer. Um primer? Pra que serve um primer? Ele vai deixar já a pele dela com menos furinhos, ó. São os poros, né? Então ele vai minimizar os poros abertos. Um pump seria um tiquinho. Uma coisada. E aqui são corretivos. Então a gente pode dar luz pro rosto, como também sombra. A gente vai só dar um pouquinho de luz. Sombra a gente vai fazer com um outro produto. Tá, jóia. Agora a gente vai trazer um pouquinho de cor. Devolver o contorno natural do rosto dela. Agora a gente vai fazer o blush. Agora a gente vai reorganizar essa parte. Principalmente aqui debaixo dos olhos. Aqui no bigode chinês. Então olha lá em cima. A gente dá batidinhas aqui novamente. Porque a gente vai selar essa parte. Bárbara, levanta um pouquinho essa cabeça. Ela tá pronta. Eu terminei. O que vocês acharam da make de Rodrigo Vasconcelos? Não terminou ainda não. É mentira, né? Agora nós vamos pra sombra. Isso. A Bárbara não viu ainda a make dela. Ela tava com muito medo. Mas vamos ver qual vai ser a reação. Porque ela não viu mesmo. Vai. Roda ela, Ana. E aí, amiga? Uau! Gostou? Arrasou! Ficou bom? Muito! Sério? Muito! Gostou da cor? Perfeito! Você lembra qual foi o lado que eu fiz e o que ele fez? Eu lembro. Qual? Ana fez esse e você fez esse. Mas dá pra ver a diferença? Deixa eu ver de pertinho. Não. Não? Não dá pra ver mesmo. Não dá pra ver a diferença, né? Não dá pra ver jamais. Olha, Ana, eu me surpreendi mesmo com o resultado. Mas, gente, eu tive uma super professora. Imagina! Ficou todos os passos. Foi excelente. Você que foi um ótimo aluno. Imagina! Você arrasou definitivamente. E aí? Que nota você daria pra essa make aí que eu fiz? De quanto a quanto? É, de zero a dez. De zero a dez. 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 Vocês não acham? Gente. Maravilhoso. Olha, eu me surpreendi mesmo. Se algum dia balançar, aí na carreira pode ser maquiador. Ana, eu queria agradecer você por ter recebido a gente. Prazer, Anil. Topado em casa nessa brincadeira. Obrigada. Obrigada por me ensinar um pouquinho aí do seu ofício. Obrigada. Parabéns pela sua profissão. Obrigada. E espero que você tenha gostado. Espero que você aí de casa tenha gostado. E até o próximo Como É Ser. Ele foi bem, né, gente? Ele foi bem. Eu acabei de falar que ele vai agora começar a fazer minha maquiagem pra entrar no ar todo dia. Vocês não acharam? Nota dez pro Rodrigão. Muito bem. Toda semana tem como é ser uma profissão diferente.